Do adversário eu tenho muitas coisas boas para falar, eu acho que o time do Cruzeiro hoje merece receber muitos elogios, não só pelo jogo de hoje, mas pelo campeonato. Eu acho que o Pepa chegou e conseguiu em muito pouco tempo colocar suas ideias, sabe? Um time que joga muito compacto, um time que tem padrão, um time também bastante solidário, que tem tudo para fazer um grande campeonato e é digno dos mais sinceros elogios. Voltando também um pouquinho para o seu adversário, o Cano falou agora pouco que era um jogo difícil e realmente foi. Nós vimos ali principalmente nos 30 primeiros minutos a ser um pouco insatisfeitos com o time do Fluminense, ou foi um momento que o Cruzeiro talvez estivesse bem na partida, não o melhor. O que você falasse também dessa postura do Cruzeiro, se de alguma forma te surpreendeu, ou se era até tudo o que você esperava, essa estratégia do Cruzeiro. E se você pudesse comentar também mais específico, foi a bola para o Cano, que ele acaba tirando ali de cabeça quase, até anterior ali ao Fábio, quase dentro do gol também. Então, a única coisa da tua pergunta que eu não tenho, porque eu estava lá e não fiquei descontente nem ao mesmo jogo. Não achei que o Cruzeiro, o Cruzeiro é um jogo com uma boa equipe, então tem determinados momentos que o controle, ele muda de lado. Mas as vezes que o Cruzeiro ficou ali em cima da gente, foi mais a sequência de escanteio do que bola que o Cruzeiro empurrou a gente para trás, eu acho que a gente fez exatamente o que a gente queria fazer no jogo. O que a gente picou um pouquinho em algumas situações foi oferecer algumas transições muito rápidas, que é um time muito rápido para o Cruzeiro. E essa bola do Cano foi um escanteio, bola parada, que conseguiu escapar a marcação, que as vezes acontece mesmo. Mas eu gostei da postura do time, desde o começo do jogo até o final. Teve algumas oscilações, que é normal, porque o adversário tem qualidade, mas eu gostei muito do time e foi uma vitória bastante justa. Eu falei, pô, o Fábio, na minha opinião, é um gênio do gol. Por isso que ele consegue jogar com a idade que ele tem. E se você tem um observador que não sabe quem é o Fábio, o cara jamais falaria que ele tem a idade que ele tem. Então, além dele ser um jogador muito especial e pegar a maneira, a evolução do Fábio com os pés, a gente tinha que dar muito mais enfoque do que o erro que o Fábio cometeu. É aquilo que ele conseguiu produzir, a história que ele tem no futebol, que tem que ser assim, colocar uma luz para falar assim, pô, um cara com 42 anos jogar e se predispor a aprender a jogar com o pé, a treinar mais que os outros. Ele joga com uma naturalidade incrível hoje. Hoje parece que o Fábio nasceu jogando com o pé. Então, isso eu falei bastante dele, assim, mas o que eu sei de falar é que eu falei pouco. Porque além dele ser um gênio mesmo, um gênio, porque o cara é talentoso demais. Ele é econômico para fazer defesa. É espetacular. E isso com talento natural. E o resto, assim, é esforço. Que ele não tinha tanta condição com o pé, porque ele foi pouco estimulado durante a carreira inteira. E em um ano que ele evoluiu é uma enormidade. Enormidade, é uma coisa surpreendente. Então, eu queria fazer esse relato. Obrigado.